Encontrei um novo amor 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 Um novo amor Encontrei um novo amor Um novo amor Um novo amor Um novo amor Encontrei um novo amor 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Opa! Esa é a sua vida! Opa! Mas já se acuerdan desse passo! Opa! É isso! Opa! 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 Atra! Atra! Quisiera saber qual foi a causa de nosso enligo? Dímelo tu porque te fuiste e merezante Música Novos dias me sucia condena E me deixaste Ya não é o mesmo Que encontre um novo amor Mentira Sim, paz e dade Desde aqui Dejame ya No me lo escute Eu sou feliz Seguro, meu amor Eu sou feliz Isso vai sair na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez No Youtube e no Facebook No Facebook David Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Besitos, besotes Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Tirei na página de Aldeia de Encuentro Juana Ramirez Obrigado.